Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muito grande você te dá Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade Mais um pedido, mais um pedido, mais um pedido, mais um pedido, mais um pedido Quero mais uma viagem de navio Parabéns, espera aí, espera aí Agora isso aqui é sendo como... Não se pode, é isso? Pum, pum O bombeiro já tá... Tá chegando Nesse troço aqui logo Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos perdida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade Muita felicidade Amor 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 Pode ser um pedido, por favor. Não fazia um pedido. É o pedido. Não fazia um pedido. Não fazia um pedido. Não fazia um pedido. Não fazia um pedido. Não, é isso aqui vai cair em cima do corpo. Faz um pedido. Mais um pedido. O que tu vai pedir? Fala para nós. Muita saúde, muita paz. Mais uma viagem de navio. Fala, fala, discurso, 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 discurso. A única coisa que eu posso agradecer é a presença de vocês aqui, sabe? Se não tivesse vocês aqui, não tinha alegria pra mim. Não tinha, não tinha. A ele que corta na pera, não é a senhora? Não é a senhora da pera. Eu acho que é a senhora da pera. Isso, aí. Opa, né? Não, é que foi no aniversário também. Ah, é. É, por isso que eu não me senti. Não, não, só você. Eles fizeram o neném no navio. Primeira pra quem? Primeira, primeiro pra quem? Primeira pra quem? Bexinho, bexinho. Que beijo mais xoxo é esse? Tá louco. É. 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 É.